Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo belezinha? Tudo belezinha? Seja muito, muito bem-vindo à sua cirurgia de troca de cor de óleos. Estou muito feliz de estar aqui, mas o que te levou a ter esse tipo de decisão tão importante? Você estava enjoada da coleção? Eu entendo, eu entendo. Ainda mais que chegou agora no Brasil esse procedimento, então. Muita gente está aderindo a sua nova volta, mas você já fez algum exame antes de você vir para poder fazer? Não? Só chegou e vem? Então eu vou ter que precisar de fazer algumas perguntas antes deles. Saber se você realmente é uma pessoa rápida para fazer isso. Pode ser? Tá bom. Começa de conta, lido. Com o que é o seu nome? Sobrenome? Quantos anos você tem? Qual é a cor dos seus olhos naturais? Você é satisfeito com a sua visão periférica? Você tem energia em algum remédio antibiótico? Ok. Você tem 100% de certeza de que você realmente quer fazer a alteração da cor dos seus olhos? Você já pensou bem em casa se você realmente quer isso? Tá. Então tá bom. Perfeito. Você já tem ideia de qual cor você vai querer? Ainda não sabe? Tem aqui algumas ideias que podem te interessar e que estão saindo bastante. A gente tem algumas opções que são um pouco mais trabalhadas e detalhadas. que também tem alteração no formato da pupila. Sabe? São cores um pouquinho mais fora do comum. Bem feito para pessoas que trabalham com cosplay. É. É o que a gente faz. E aí a gente tem o formato de gato, de onça, de coração, de pelinho. Eu acho muito fofo. Olha. Dá uma olhada mais de pertinho. Eu vejo se você se interessa por algo. Isso aqui é algo mais simples. Então vou te mostrar as opções que mais saem normalmente. São essas aqui. Olha. São cores comuns. Os três tons de azul. Um verde. Um castanho. Eu vou dar um tempinho para você pensar em qual cor você quer. É um momento muito decisivo. Então você não pode pensar assim de qualquer jeito. Mas enquanto isso eu vou analisar aqui o seu olho um pouco mais de pertinho. Para ver se você realmente está bom para fazer a cirurgia. Você está com medo? Precisa ficar com medo. Fica tranquila. Já super tomada. Eu vou ter que olhar com um pouquinho mais de pelecezão. Mais de pertinho. Eu peço para que você siga a celuizinha aqui. Segue a celuizinha. Isso. Isso muito bem. Só para ver como está o movimento da sua pupila. Se você tem algum grau de sensibilidade com a luz. Te incomoda muito. Agora pisca para mim o seu olho direito. Pisca o olho direito. Agora o esquerdo. Agora pisca os dois bem rápido. Agora. Vou dar um olhadinho aqui. Essa caneta tem alguns círculos nela da sua visão de advogada. Então me conta quantos números tem aqui. 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 E aqui. Perfeito. 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 Deixa eu dar uma olhada aqui. Seu olho é bem simétrico. Aqui. Aqui. Estão analisando um pouquinho melhor. E fazer uma medida bem alta. Eu vou medir. Os seus olhos. Só para a gente ver. Se eles têm a medida. Muito diferente. Seu olho é bem simétrico. Boa. Isso. Então um pouquinho mais. De trabalho. Ok. Por isso que. Está igual. Está ótimo. Agora. Para finalizar. Para a gente ter 100% de certeza. Se você realmente está com a visão boa. Não coloque. Não confie em você. Está só para a gente. Aplicar mesmo. Porque o certo seria. Você vem com uma visão bem divertida. Mas. Como você não tem. Eu vou fazer aqui. Bem rapidinho. Eu quero que você olhe. Para essa tabelinha aqui. Está de boa? Então me conta. Que letra é essa? Essa. 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 Essa daqui. E essa. Muito bem. E essa daqui. Que letra é essa? Ok. Essa do lado. Essa. E essa. Beleza. Essa. Agora. Para dificultar um pouquinho mais. Mas não tem problema. Se você não conseguir enxergar. Ou você consegue me dizer. Que letra é essa. Ok. Eu vou usar. Esse. Anestésico. Que vai fazer. Com que você não aceita nada. Que vai acontecer no seu olho. Então. Uma quantidade. Essa. Deixa eu ver se o suficiente. Para cada olho. Colocar aqui. Agora. Do outro lado. Deixa o olho bem a ver. Isso. Muito bem. Agora. Antes da gente. De começar. Eu peço. Para que você. Feche. Seus olhos. Deixem eles. Bem. Fechadinhos. Para deixar. Agora. O ar. O ar. Ele está escorrendo. Bem por toda a área. O ar. O ar. O ar. Que eu ajudei. Para abrir. Deixa eu abrir. Para você. Para abrir. Isso. Agora. Eu vou te apresentar. Para minha melhor amiga. Que é. Essa peleira sura. Ela que vai fazer. Toda mais. Que acontecer. Aqui a gente costuma fazer a alteração da cor dos olhos de uma forma um pouco diferenciada Porque primeiro deixa os seus olhos todo branco, assim, igual o meu Tem gente que tem costas, deixa assim, eu gostei, achei bem aesthetic Nem coloquei pigmento nenhum E também porque é difícil fazer em mim mesma Então eu terei que chamar alguém pra me ajudar a colocar o pigmento, mas enfim Olha que achei bonitinho Você gostou? É bem fora do comum, né? Assim, como eu estava dizendo, ela vai tirar todo o pigmento do seu olho E ele vai ficar todo branquinho, assim, igual o meu E depois eu vou fazer uma mistura pra deixar a cor do seu olho perfeitinha do jeito que você me pediu É, tem que ter um pouco de noção de econometria Mas, como você está com o seu olho anestesiado, você não vai sentir nada Por isso que é muito importante deixar a anestesiagem no poutor das suas partes do seu olho Porque isso daqui, a amiga, a última pessoa que sentiu isso daqui entrar no olho Ela não fica cega, mas é uma dor Porque é como se fosse em tatuagem É basicamente uma tatuagem Então, eu torço muito pra que a anestesia realmente tenha espalhado o poutor do seu olho Terceira essa que sim Eu espero Bom, agora sim A gente pode começar por a velhinha Eu vou começar passando bem de levinho do olho Só pra acreditar que você não está sentindo nada Tá bom? E, caso você esteja sentindo Eu passo mais um pouco de anestésico Tá? Vou começar passando aqui nesse olho Bem pouquinho Tá sentindo alguma coisa? Não? Ok E nesse outro lado aqui, vê se você sentiu Sentiu alguma coisa? Tudo bem? Ai, perfeito Então, a gente pode começar a prevalecer Tá preparada? Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Então, vamos lá. Está de boa? Está tranquilo? Não está sentindo nada? Tenho certeza? Pode ser sincero, não precisa ficar com medo, é um procedimento bem tranquilo, de boa O seu olho está se adaptando bem, é toda despigmentação Está ficando bem branquinho, mais branco do que a cor da minha boca Muito bem, muito bem Obrigado, Deus A místia Muito bem Eu todas as tensas Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, agora a gente está quente e vou deixar com uma surpresa para você ver só no final, tá bom? Até hoje eu não tive nenhum cliente que queira ter ficado com os olhos totalmente brancos, acho que ninguém vê, é coisinha doida, só eu que tive essa doideira, mas qualquer coisa, se surgir a vontade de colocar alguma cor, eu também posso, só que eu preciso ter uma pausa do período de 6 meses e eu fiz o meu faz 3 meses então, mas eu estou até me guardando, a minha eu deixaria assim. Bom, agora eu vou te mostrar a mistura que a gente vai fazer para ter a pigmentação perfeita dos seus olhos, vai ser um pouco decimosa. Bom, todos são assim, como a textura é bem líquida, assim é meio uma genia, e ele vai se misturando juntamente com esse verde. A junção dos dois vai fazer com que a cor fique perfeitamente do jeitinho que você pediu Só que quanto mais verde eu usar, mais produto de verdeado ele fica Então eu tenho que ter que tomar um pouquinho de cuidado na doce Principalmente doce, porque tem que ser uma colometria perfeita Eu vou começar colocando um pouquinho doce dela Vou colocar o vídeo aqui Pode deixar os seus olhos bem abertos Vou pegar isso Vou pegar aqui Agora do outro lado Agora um pouquinho do verde Vou pegar o verde Vou pegar um pouquinho assim Essa quantidade aqui acho que tá boa Vamos ver como é que vai ficar Qualquer coisa eu coloco mais um pouco Agora feche e abra os seus olhos bem devagar Pra espalhar bem a cor Deixa eu dar uma olhada Eu acho que a gente vai precisar de mais um pouquinho do verde Só um pouquinho Uma cor boa Uma cor boa Mas não tá muito perfeita Só um detalhe assim que faz toda a diferença Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Mais um pouquinho Isso Quando espalha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Isso Muito bem Eu acho que tá bom Mas deixa eu dar um olhadinho mais de perto Só pra ter Ezeite Absoluta Ok Então esse outro lado Será perfeito Assim dessa Ficou muito bom Mas Pra deixar Pra deixar O seu olho um pouco mais relaxado Porque ele tá com um pouco de fêmea Que é normal Tá? Dá um pouquinho de irritação Eu vou colocar esse na bolsinha Que vai ajudar a diminuir um pouco da irritação E vai Acalmar Vai deixar um pouquinho da cor mais suave também Que no começo ela fica um pouco Meio florescente 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 Principalmente esse lado aqui Ele tá Um pouco mais vermelho Vou colocar um pouco por cima Vamos vermelho So 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 Right Muito bom Técor do Aqui Tá bem vindo Mas, acho que eu não te falei No começo Que a cor Pra ela ficar 100% do jeito que você quer Demora em torno de mais ou menos 2 meses e meio Então essa não é 100% a cor que você vai ter Tá? Ela ainda tá um pouquinho Furecente, mas por favor Dê uma ajudada Dê uma suavizadinha Se vai estranhar, você vai achar Que tá um pouco artificial Mas é como O caso do dia passado, pra você não tomar um susto Depois Agora eu vou colocar um pouquinho de soro Vizológico Pra dar uma limpada Vai espalhando bem Tem aqui Algumas cores e a gente vai ver Se você tá conseguindo enxergar Todas ou se você tá com um tipo de dificuldade Você consegue merecer Que cor é essa? Essa? Muito bem Essa aqui, que cor é essa? Ótimo E essa daqui, que cor é essa? Ok Essa daqui Perfeito Que cor é essa daqui? Tá, e essa? Deixa eu dar uma curadinha aqui Quando me fala que cor é essa? Essa E essa? E essa? Perfeito Sua visão tá ótima Pelo menos Eu não deixei você dar o tônico E tcharam Seus olhos ficaram perfeitos E olha que nem é o resultado final Imagina depois como é que vai ficar O pagamento ficou Muito baratinho Ficou só um like E um comentário Eu tenho certeza que você não é caladeira Dá pra ver na sua cara De que você é gente boa Pra caraca Então eu vou dar um tempinho Pra você deixar o seu pagamento Enquanto eu vou te dar algumas instruções Pra você cuidar do seu olho Tá? Bom, nada de ter contato com fumaça Muito importante Por pelo menos duas semanas Também é muito importante Você fazer todo dia Uma limpeza Um colírio E também é muito importante Você não cozer os seus olhos De forma alguma Se você sentir muita irritação Ou muita vermelhidão Você entra em contato comigo Pra gente tomar valiado Porque não é bom Mais isso aqui Mais isso aqui De geral é isso O resto é sobre o resultado Que demorou um tempo Pra eu poder ver Mas Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar a sua avaliação E eu te encontro Numa próxima Tá bom? Então tá bom Beijinho, beijinho E até a próxima Bye 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 you Tchau.